Quanto você gasta por mês? Já parou para somar a renda familiar ou fazer um orçamento doméstico? Fomos para as ruas de Matão e descobrimos que muitas pessoas controlam seus gastos mensalmente, o que é, segundo economistas, uma prática saudável. Fernanda, você controla os seus gastos mensais? Preciso, controlo sim. Faço caderninho lá, faço um rascunhinho, coloco todos os gastos e o que eu recebo no mês, para poder estar dividindo e ver o que sobra. Com certeza é necessário controlar para não sair do ritmo. Você controla os seus gastos mensais? Sim, temos que controlar para não sair fora do orçamento. Eu procuro manter uma planilha, eu tenho uma carnetinha onde eu anoto tudo, desde despesa de água, luz, telefone, até despesa de mercado, até coisinhas supérfluas que eu compro. Para não fugir do controle e depois entrar em desespero, que você tendo controle, isso é muito importante hoje em dia, que é o momento de poupar. Não, não faço, mas assim, quando está perto do pagamento, eu pego um caderno e anoto o que eu estou devendo, e somo no caderno mesmo, no final do mês. Mais de 40% dos brasileiros não controlam os gastos mensais. Isso é o que diz a pesquisa SPC realizada na última semana. E conversamos com o professor Moacir Bertassi, que comentou como fazer o controle mensal da família. Nós temos aí mais de 70% das famílias e mais de 48% das pessoas físicas, devendo. É um número muito alto, infelizmente. Mas são as condições, infelizmente, da nossa própria situação do país. Nós temos aí um salário muito baixo, a população dependendo, a maior parte dependendo do salário mínimo. Então, isso faz com que uma pessoa que tenha um ou dois filhos, ele acaba recorrendo a um financiamento, vamos dizer assim, um pouco maior para poder sobreviver. Mas, de qualquer forma, infelizmente, as pessoas teriam que se adequar mais à situação financeira. E aqui em Matão, o cenário se repete? É, esse tipo de pesquisa é feito nacionalmente, mas nós estamos no Brasil, então nós não fugimos dessa situação também. É por isso que eu digo que as pessoas têm que planejar melhor a vida. E como fazer um planejamento do orçamento familiar? O planejamento é assim, você tem que analisar despesas e receita. Nós, como pessoas, nós também somos uma empresa. Então, nós teríamos que analisar muito melhor nossos grupos de gastos. Então, quais são os principais gastos nossos? Inicialmente, alimentação. Depois, nós temos aí habitação. Que a habitação se encaixa à energia, à água, todo mundo precisa. E depois, nós temos o vestuário. E aí nós temos o transporte, a educação, a saúde, ou a saúde e a educação, e o lazer, lá no final, né? Então, as pessoas têm que analisar, em cima desses grupos, quais são os primordiais e quanto ele gasta. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que paga R$ 700,00 de aluguel, ou R$ 500,00 que seja. Então, vamos imaginar se a pessoa ganha R$ 2.000,00. R$ 700,00, ela já está com 25% da sua renda comprometida. Se for R$ 500,00. Se for R$ 700,00, ela já está com 35% da renda comprometida. Então, ela tem que analisar aí o que fazer para poder viver com a diferença. Então, se eu ganho R$ 2.000,00, eu pago R$ 500,00. Então, significa que me sobrou R$ 1.500,00. Olha, só com habitação, eu falei que a alimentação era o princípio primordial, mas ele depende da casa. Para ele não ter o aluguel atrasado, ele tem que pensar como ele vai fazer para viver com os R$ 1.500,00 restantes. Então, é por isso que o planejamento é crucial. Então, inicialmente, é analisar quais são os grupos de despesa. E analisar a sua receita e pensar como que você vai fazer para fazer o ajuste correto nessa situação onde a despesa caiba dentro da sua receita. Qual o primeiro passo que deve ser dado para uma pessoa que já está com o nome sujo? O primeiro passo é analisar quanto ele está devendo, quanto ele está pagando de juros e se há algum sistemático, algum outro meio de ele conseguir um juros um pouco menor. Então, ele pode pegar um empréstimo consignado, ele pode pegar um empréstimo pessoal. Imagina que ele está endividado no cartão de crédito, onde o juros é o maior que existe. Aí ele tem que fugir desse rotativo. Então, aí seria o cartão de crédito, como é o maior, ele poderia fugir através do consignado, através do empréstimo pessoal. E essa situação de fazer análise, qual é a minha dívida e onde é que ela está.